Vamos falando agora, gente, sobre vacinação, porque sábado passado agora começou a vacinação contra a Covid para as crianças, viu gente? Enfim, as crianças começam a receber a vacina contra a Covid. A Daye Oliveira esteve acompanhando como foi o primeiro dia de vacinação para as crianças com comorbidades. A vacinação foi na clínica da criança das 8h às 6h da tarde. Logo ao chegarem, os pais já eram atendidos pelos profissionais da saúde para apresentação de documentação e checagem para as orientações necessárias. Quando chegamos, Abigail havia acabado de ser vacinada. Os pais foram logo cedo, porque acreditam na vacina como a melhor forma de proteção contra a Covid-19. Para mim, a minha premissa é, eu vou ter mais medo da doença ou do remédio? Para nós, principalmente, pais de crianças com deficiência, a pandemia foi muito difícil, porque eles ficaram sem terapias. No caso da minha filha, Abigail, ela teve um atraso bem grande por causa disso. Então, a vacina é a esperança da vida voltar ao normal, dela poder voltar a se desenvolver. Então, para mim, não tem por que ter medo. Neste primeiro ato de vacinação aqui em Três Lagoas, para crianças de 5 a 11 anos de idade, o Ministério da Saúde liberou 630 doses da fabricante Pfizer. Após serem vacinadas neste sábado, as crianças ficavam cerca de 20 minutos em observação para prevenir contra possíveis reações adversas e instantâneas à vacina. Para a criançada não ficar muito entediada, profissionais reservaram um espaço para que elas brincassem após a aplicação da vacina. Enquanto isso, profissionais da saúde ficavam atentos ao comportamento de cada criança imunizada. A caso alguma tivesse reação à vacina, que fosse necessário cuidados imediatos. Mas reagiram tranquilas, enquanto pintavam o rosto de uma figura à escolha delas. Rony escolheu um leão e disse que, mesmo com medo da vacina no início, ele se sente mais protegido e confiante. Rony, você sentiu medo de tomar vacina ou não? Eu senti um pouquinho. Você acha que está mais protegido contra essa doença chata? Sim. Está bem confiante agora? Aham. O Joaquim preferiu não pintar o rosto. Ficou sentadinho e quietinho, após receber uma picadinha de agulha no braço. Mas disse que se sente muito mais protegido. Joaquim, ficou com medo ou não ficou? Mais ou menos. Mas você acha que é o melhor caminho? Você está mais protegido contra essa doença chata? Eu acho que eu estou. Confia na vacina também? Eu confio. E quem confia muito mais na vacina é a mamãe. Priscila, que não pensou duas vezes para levar o filhão até a clínica da criança no último sábado para ser vacinado. Eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu acredito, sim, na vacina. Eu tomei minha terceira dose. Todos lá em casa foram imunizados. Então, eu acredito na importância da vacina. Infelizmente, nós perdemos alguns parentes pelo Covid. Então, isso é algo que nos assustou muito. Então, realmente, eu acho que a nossa fé, a nossa esperança é que essa vacina realmente dê resultado. Como a gente não foi lá em casa, quem se vacinou não pegou Covid, então, assim, eu acredito que a vacina realmente tenha efeito. E por isso que eu trouxe ele e realmente falo para todos os pais, tragam seus filhos, porque é a única esperança que a gente tem, né? A vacina aplicada nas crianças é identificada por um frasco de cor laranja, que contém apenas uma dose de 0,2 miligramas, produzido pelo laboratório Pfizer, que é recomendada pelo Ministério da Saúde para atender a imunização da faixa etária. Antes da aplicação, a enfermeira explica a diferença aos pais ou o responsável pela criança. As principais reações consideradas normais da vacina são inchaço e vermelhidão no local da aplicação, febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, dor muscular e nas articulações. E em caso da criança apresentar dor repentina no peito, falta de ar ou palpitação após a vacina, ela deve ser levada ao médico. Silva reforça que não se preocupa. A preocupação mesmo é para evitar um diagnóstico positivo de sua filha para a covid-19. A ciência está aí há quantos anos existem vacinas. A gente toma, os meus pais, os seus pais, todo mundo tomou vacina, então apesar da vacina do covid-19 nova, mas vacinas já tem há tanto tempo, então para mim não tem muito sentido ter medo. Eu tenho mais medo da doença do que da vacina.